Aquela rua Não é mais a mesma casa Agora é tão triste Sente falta de você E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz E me fascina Você é a menina Que nasceu só para mim Me lembro ainda Do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia Que me amava e me adorava Dizia que queria Ser a minha namorada Eu aceitei Contente Então fiquei Pois você é diferente De muitas que conheci Cabelo, estrelas Lábios Cor de rosa Você é uma rosa Que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho Lá da rua Onde você passava Toda hora pra me ver Desconfiada Com medo de seus pais Seus olhos me olhavam Mas fingiam Não me ver E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz E me fascina Você é uma menina Você é uma menina Que nasceu no meu jardim E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz E me fascina Você é uma menina Que nasceu no meu jardim Que nasceu no meu jardim E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz E me fascina Você é uma menina Que nasceu no meu jardim Que nasceu no meu jardim E quando olho pra janela E não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz Sou o seu medo Sou a sua razão de viver Eu sou sua esperança Eu sou a coragem Que existe em você Eu sou o seu anjo da guarda Sou a sua verdade oculta Não sou a falsa amizade Sou o seu companheiro de luta Sou o seu travesseiro amigo Que escuta seus desabafos Que sabe das suas vitórias Que sabe dos seus fracassos Sou o seu amante Não sou a sua realidade Não sou a sua ilusão Sou o seu amante amigo Não sou a falsa paixão Não sou a estrada de espinhos Pode confiar em mim Eu sou o caminho certo Eu sou o caminho certo Que você pode seguir Eu sou o caminho certo Que você pode seguir Eu sou o caminho certo Eu sou o caminho certo Esqueça 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 Não sou o caminho certo 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 Pois feliz Você vai ser Tu és pra mim O meu amor O meu bem querer Esqueça o mal Pense só no bem Oh, esqueça meu bem, nem fique triste não, esqueça que você chorou, esqueça pois tudo acabou, esqueça, não chore mais. Não fique triste, pois feliz você vai ser, tu és pra mim o meu amor, meu bem querer, esqueça o mal, pense só no bem. Toda tarde eu sentado na praça, esperava a hora dela passar. Quando via ela se aproximando, sentia meu coração disparar. A vontade que eu tinha era abraçá-la e declarar o amor que eu sentia. Mas eu ficava olhando imóvel, a jovem que na esquina sumia. Por que Deus a levou para o seu lado, deixando meu coração triste e desolado? Por que Deus a levou para o seu lado, deixando meu coração triste e desolado? Hoje ela desfila com os anjos, deixando o vazio em mim. Sentado naquele mesmo banco, com os olhos num caminho sem fim. Nem sequer seu nome eu sei, para gravar no meu coração. Maria, Maria, Tereza, Cristina, sei lá, só sei que foi minha grande paixão. Por que Deus a levou para o seu lado, deixando meu coração triste e desolado? Por que Deus a levou para o seu lado, deixando meu coração triste e desolado? Por que Deus a levou para o seu lado, deixando meu coração triste e desolado? Eu ontem peguei seu retrato, no qual estou ao lado seu. Eu chorei demais, sem pensar que você não aceitou o meu amor. E relis suas cartas, que há tempo me escreveu. Eu sofri demais, ao lembrar do dia que você me disse adeus. Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade que eu sinto de você. Que saudade, que saudade que eu sinto de você. Eu nem percebi seu amor. E era interesseiro, me magoei, pois eu pensava que era amor puro e verdadeiro. Quando você percebeu que eu só tinha pra te dar o meu calor. Você foi embora, sem dizer uma palavra, recusou o meu amor. Que saudade, que saudade, que saudade que eu sinto de você. Que saudade, que saudade que eu sinto de você. Que saudade que eu sinto de você. Que saudade, que saudade que eu sinto de você. Sempre que eu sinto de você. Sempre que eu ouço o apito do trem, sinto uma dor dentro do coração. Estou de partida pra longe, meu bem. E a saudade começa a chegar. E entre beijos e abraços vou me despedindo, não posso atrasar. Chegou a hora de eu ir embora, não sei quando vou voltar. E lentamente o trem vai partindo, minha cidade e você vão sumindo. Sumindo a imagem, ficando a lembrança. Lembrança que faz aumentar a esperança de ver nossos planos ser realizados. E você não viver tão só. Pois minha sina é vagar pelo mundo, tentando uma vida melhor. Pois minha sina é vagar pelo mundo, tentando uma vida melhor. E você não viver tão feliz. 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 Toda vez que a gente briga, você pensa em separar. Queria saber o motivo pra você me maltratar tanto assim. Já tentei tantas vezes pra você compreender. Meu bem, a minha vida assim não pode ser. Queria saber o motivo pra você me mandar embora. Meu bem, a nossa vida assim não pode ser. Tudo que você desejar, você tem em suas mãos. Meus carinhos e meus carinhos e meus beijos. Até meu pobre coração que sofre tanto. Já tentei tantas vezes pra você compreender. Meu bem, a minha vida assim não pode ser. Queria saber o motivo pra você me mandar embora. Queria saber o motivo pra você me mandar embora. Meu bem, a nossa vida assim não pode ser. Já tentei tantas vezes pra você compreender. Meu bem, a minha vida assim não pode ser. Queria saber o motivo pra você me mandar embora. Meu bem, a nossa vida assim não pode ser. Já tentei tantas vezes pra você compreender. Já tentei tantas vezes pra você compreender. Meu bem, a minha vida assim não pode ser. Queria saber o motivo pra você me mandar embora. Você vive me dizendo que não gosta mais de mim. O que vou fazer para te esquecer? Minha vida está mudada desde que te conheci. Tudo é triste se eu não tenho você. Eu já sofri demais, porém agora chega. Quero viver em paz. Eu já sofri demais, porém agora chega. Quero viver em paz. Quero viver em paz. Vivemos momentos lindos, nos amamos nunca bem. Eu já sofri demais, porém agora chega. Eu já sofri demais, porém agora chega. Quero viver em paz. Eu já sofri demais, porém agora chega. Eu já sofri demais, porém agora chega. Quero viver em paz. Porém agora chega. Porém agora chega. Quero viver em paz. Porém agora chega. Quero viver em paz. 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 Sem você nada existe, sem você nada tem razão Sofre dia e noite o meu pobre coração Sofre dia e noite o meu pobre coração Quando ouço aquela música e você sempre ouvia Fico triste a relembrar e começo a chorar Sem você tudo é tão triste, sem você nada tem razão Sofre dia e noite o meu pobre coração Sofre dia e noite o meu pobre coração Quando ouço aquela música e você sempre ouvia Fico triste a relembrar e começo a chorar Sem você nada existe, sem você nada tem razão Sofre dia e noite o meu pobre coração 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 E noite o meu pobre coração Sofre dia 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 e noite o meu pobre coração Pra você Novamente Não entendo Que força estranha Tem a minha mente Pois o meu pensamento Não pôde um momento Desviar de você Eu não resisti Por isso estou aqui Eu voltei novamente Eu quero ficar Me deixe ficar Sou um barco perdido Que nas tuas águas Quer se encontrar Eu quero ficar Me deixe ficar Sou um barco perdido Que nas tuas águas Quer se encontrar Por onde eu andei Eu confesso Tentei Encontrar novo amor Beijei Beijei muitas bocas Numa ânsia louca De encontrar calor Mas em tudo Eu via o seu rosto Qual o sol de agosto Meus olhos queimar Eu não resisti Eu não resisti Eu não resisti Por isso estou aqui Eu voltei novamente Eu não resisti Eu quero ficar Eu não resisti 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 Quero, sair com você esta noite Quero, esquecer que te perdi Eu quero, estar sempre ao seu lado Quero, esquecer nosso passado Mesmo, sabendo o que os outros vão falar Eu quero, com você caminhar Quero, estar sempre ao seu lado Quero, esquecer nosso passado Quero, te amar e ser amado Quero, ser seu amante e namorado Mesmo, sabendo o que os outros vão falar Eu quero, com você caminhar 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 Eu quero, com você caminhar